Oi meninas, apresentando pra vocês a nova peça da Corte em Brasil. Olha que ponchinho maravilhoso, em viscomoletinho, olha a gola, que riqueza que é essa gola pra não pesar. A gola não é dupla, ela é só overlocada, pra não ficar aquela coisa alta, dura. Olha a manga, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha aí, olha aqui, ele é abertinho aqui, ó. Olha que coisa mais graciosa. Ponchinho da Corte em Brasil, nós queríamos uma peça, uma coisinha jogada com carinha de moletom, mas com aquela pegada assim mais fashionzinha. Esse ponchinho a gente achou que veio acalhar pro que nós queríamos, tá? Quer usar regata por baixo, quer usar uma cacharréu, é daquele tecido, gente, o viscomoletinho, que por dentro, ó, tem o trabalhadinho de moletom pra ficar mais quentinho. Só que já falei pra vocês, o nosso viscomoletinho, ele tem elastano, é como se fosse uma viscolaica, mas tem elastano, então ele não te prende em nada, ele é molengo, tá? Ele tem o toque da viscose, que cai bastante. Cores. Nós temos esse ponchinho no verde militar, nós temos no preto, nós temos no cinza mescla, no grafite mescla e no marinho. Cinco cores, tá bom, meninas? Esse é o novo ponchinho da Corte em Brasil. Maravilhoso, né, meninas? Olha aqui, olha aqui. Pode usar com jeans, com tênis, tá, meninas? Eu tô aqui com a calça da Corte em Brasil, eu tô sempre com a minha cigarrezinha. Pode usar até, dependendo da cor que vocês vão comprar, usa com as calças xadrez da Corte em Brasil, usa com tênis. Vocês podem fazer o uso dele, ai, gente, em diversas situações. Olha, home office agora, que é mais gostoso do que isso aqui pra home office e tá bem vestida, gente. O que que você quer mais do que isso? Tá bom, meninas? Só queria mostrar pra vocês a nova peça. Já está no site, é só entrar lá na categoria ponchos. Vocês andam no site, vocês vão lá, do lado tá, é, categorias, tá? Vocês clicam em ponchos. Entra em ponchos, tem todos os modelos de ponchos. Clica em cima desse aqui. A primeira foto tá esse daqui, mas temos todas as outras cores que eu falei pra vocês. Marinho, preto, cinza, mescla, grafite, mescla e militar. E é isso.